Destaque internacional agora, Cuba amplia a lista de setores que podem ter empresas privadas. Acompanhe com o Vitor Moraes. Numa importante reforma em sua economia de controle estatal, o governo cubano vai permitir que pequenos negócios privados atuem na maioria dos setores, eliminando sua limitada lista de atividades. A medida tomada no momento em que a ilha do Caribe tenta se recuperar de uma crise econômica vai expandir a gama de atividades permitidas, de 127 para mais de 2 mil, de acordo com a ministra do Trabalho, Marta Helena Feito Carbeira. A ministra disse que haveria 124 exceções que não forneceram detalhes. Economistas reformistas de Cuba pediam há tempos que o papel de pequenos negócios fosse expandido para ajudar a acelerar a economia e criar empregos. O setor não estatal, que não inclui a agricultura com suas centenas de milhares de pequenas fazendas e milhares de cooperativas, é composto principalmente por pequenos negócios privados e cooperativas, além de seus funcionários, artesãos, motoristas de táxi, por exemplo, e comerciantes. A ministra do Trabalho disse que há mais de 600 mil pessoas no setor, aproximadamente 13% da força de trabalho. Todos eles são designados como autônomos e estima-se que 40% dependem principalmente do turismo ou trabalham com transporte público. Nos últimos seis meses, o governo também se mexeu para garantir que pequenos negócios possam acessar mercados de atacado e realizar importações e exportações, embora apenas por meio de empresas estatais.